Música Música Oh, você O meu coração querido Já me enlouco o outro Mas eu não consigo esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Bota-se o bebê Bota-se o bebê Se não for você Não vai ser o bebê Eu tô com salada Daquelas citaquinhas Bota-se o bebê Bota-se o bebê Bota-se o bebê Bota-se o bebê Eu tô com salada Daquelas citaquinhas Bota-se o bebê Bota-se o bebê Já me enlouco o outro Mas eu não consigo esquecer Seu abraço é só você que tem Seu beijo é só você que tem Bota-se o bebê Bota-se o bebê Eu tô com salada Daquelas citaquinhas Bota-se o bebê Bota-se o bebê Seu beijo é só você Não vai ser ninguém Bota-se o bebê Bota-se o bebê Legenda por Sônia Ruberti